No capítulo de segunda-feira de Renascer, Mariana que é a única testemunha, e também a única que pode ser acusada do crime, em um primeiro momento, conta ao delegado Nórcia que Damião tinha a missão de tirar a vida de José Inocêncio, a pedido de Egídio. Enquanto isso, Zé Augusto tenta amenizar o sofrimento do pai, mas o fazendeiro está revoltado que além de não morrer, e não se encontrar com Santinha, vai ficar aleijado. Delegado Nórcia, após as afirmações de Mariana, vai à fazenda do coronel Picapau, e afirma que Egídio precisa provar que estava em Ilhéus no momento em que José Inocêncio foi alvejado. Damião garante a José Bento e João Pedro que foi Egídio quem atirou em José Inocêncio, tentando aguçar a vingança dos filhos contra o coronel, já que ele mesmo não pode matar o vilão, porque prometeu para Eliana. Falando na Dondoquinha, Eliana ameaça Mariana pois a neta de Belarmino está acusando o seu marido sem provas. E Zé Bentinho avisa a Aurora que José Inocêncio sofreu um atentado e foi levado para um hospital em Ilhéus. Na mesma hora ela pega um avião para a Bahia, e ao chegar no hospital, José Inocêncio não gosta da presença de Aurora e pede que ela vá embora, e se possível nunca mais desaparecer. Em meio a toda a confusão, enfim uma notícia de alento, Lilith enfim revela a Norberto que é filha de Jacutinga, o dono do bar quase cai para trás. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.